Presidente, eu nem ia me manifestar, só que hoje a gente ouve tantos absurdos. Parabéns, vereadora Marisol, uma cartilha que a senhora fez através da Escola Legislativa aos servidores vai ensinar alguns vereadores, talvez que não saibam, o dia a dia rotina da Câmara de Vereadores, começando pelo senhor vereador Fontenelle. Os vereadores aqui da Câmara têm a prerrogativa de falar com a diretora Eliana da Casa, com o presidente, com a mesa diretora, para entrar requerimento, vereador. Eu quero parabenizar a agilidade de vocês, porque eu protocolei o requerimento, entrou hoje na pauta. Aqui a gente tem liberdade de conversar com a mesa diretora, de adiar os nossos pedidos, o senhor podia ter feito isso. Não acuse justamente os servidores da Câmara, muito menos os colegas vereadores. O senhor tem autonomia para isso, a liberdade, e é o dever do senhor fazer isso. Então começamos por aí, o senhor tem respeito pela Câmara de Vereadores, pelos membros da mesa e pelos servidores. Se coloque no seu lugar. Segundo momento, o senhor está tão desatualizado que esse movimento que o senhor quer instaurar aqui na Câmara, o próprio fundador, derrotado pelo STF no ano de 2019, ele disse, esse movimento está extinto no nosso país, em 2020. Foi tão para frente esse movimento que o próprio fundador caiu por terra. Outro vereador. O senhor diz o seguinte aqui nesse requerimento. Eu nem tinha lido, porque é uma coisa sem tão interesse, daqui não ia nem perder meu tempo ler. Eu já ia votar contra, porque é um movimento que já está inócuo no nosso país. Mas o senhor diz o seguinte, o objetivo de criar esta comissão é acompanhar de forma legal os ensinamentos passados dentro da sala de aula. Que formação que o senhor tem na área da educação? Que formação que o senhor tem? Que formação que o senhor tem na área da educação? Então, colegas vereadores, eu quero lhe dizer, vereador Fantinello, eu estou terminando a minha terceira graduação, pós-graduação, sou formado em História, Sociologia e terminando em Geografia e sou pós-graduado em Direitos Humanos pela PUC. Vereador, eu tenho uma bagagem nessa minha curta trajetória de vida que o senhor deveria ter um pouquinho mais... Aliás, nas humanas a gente aprende a ter autonomia, a gente aprende a respeitar o gênero, a gente aprende a respeitar as pessoas, coisa que o senhor está faltando e muito aprendizado. Talvez o senhor aprendeu a gritar, o senhor aprendeu a fazer esparro, o senhor aprendeu a faltar com gentileza com as pessoas aqui da Câmara, mas vereador, é na escola, a escola, se os pais não educam, a escola tem um dever... Aliás, a família não tem a propriedade sobre uma criança, é propriedade compartilhada com o Estado, isso diz na Constituição. E a escola tem... Só um minutinho aqui, colegas. Presidente. Então, é compartilhada a tarefa de educar. Agora, quando a gente ouve algumas questões, ah, porque fiscalizar... Mas vereadora, diz o nome. Tem uma louca que o senhor apresentou, que eu concordo? Tem outro que também fica detonando, não o senhor, eu, todos os vereadores aqui? Agora, vamos dar nome às pessoas, aos professores? E esses têm que ser rotulados. O vereador Lucas veio aqui e apresentou uma denúncia, a pessoa vai ser apurada pela Justiça. Agora, não vai ser o senhor que não tem formação nenhuma na área que vai querer ser o juiz da vez e vai dizer que vai botar o professor numa fogueira? vai querer passar em sala de aula. E aí, professor, quem está ensinando aí? Deixa eu ver o que está ensinando. Mas vai te colocar no teu lugar, vereador Fontenelle. Mas vai... Mas olha, vereador, mas por favor. Mas menos, né? Bem menos. Bem menos. Coloque na sua caixinha, aprende um pouquinho das básicas que tem nos cursos pedagógicos, daí depois o senhor pode discutir ao nível raso ali. Agora, a própria secretária da Educação desmentiu o senhor? A secretária da Educação desmentiu o senhor na imprensa, que o senhor foi lá e afirmou que ela tinha dito não, pode instalar essa frente parlamentar aí que eu apoio. Ela veio e desmentiu o senhor publicamente. Eu estava assistindo a sessão passada e o vereador Lucas, que muitas vezes criticou a secretária de Educação aqui, disse eu conheço a Sandra, conheço a área pedagógica que ela usa e não é o fundamento básico isso. Então, vereador, a gente pode continuar o debate. Quero ouvir o senhor, mas eu quero dizer, primeiro, tenho respeito com a Câmara de Vereadores e com os processos legislativos que tem aqui. A escola do Legislativo está aqui, o senhor pode aprender com ela. Que recém iniciou, uma novata na Câmara, mas já está dando aula. É professora didática, pode a gente lhe ajudar a ensinar. Temos a diretora, mas também, o senhor não é nem um professor e tem como fazer um curso avançado. Tem a UNT, a Universidade já avançada para as pessoas ali na UCS. Sugiro o senhor fazer. Mas o senhor não gosta da UCS, tem várias EADs aí. Obrigado. Próximo inscrito, o vereador Lucas, com a palavra. Obrigado. 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 Obrigado.